Olá pessoal, trago hoje no canal o filme Tristini, o carro assassino de 1983. O longa conta a história de um adolescente solitário, vítima de bullying na escola que compra um carro que tem habilidades especiais. O filme acompanha as mudanças na vida de Arne Cunningham, seus amigos, sua família, e seus inimigos adolescentes. Depois que Arne compra um carro clássico Primolfi Fiore Vermelho e Branco de 1958, chamado Cristini, um carro que parece ter uma personalidade ciumenta e possessiva, uma mente própria. O filme foi dedicado a Robert Bob Down, que era o supervisor de maquiagem do filme. Ele morreu em julho de 1983 em Los Angeles, Califórnia, aos 61 anos de idade. Cristini, o carro assassino traz o tema comum do adolescente que sofre bullying na escola. É o caso do protagonista Arne, de 17 anos, que pelo menos tem a proteção do amigo de infância Dennis, o típico rapaz forte e bonito, jogador no time de futebol da escola. Arne se apaixona por Cristini logo que a vê, semi-destruída perto de uma velha casa. Resolve comprá-la e restaurá-la sozinho, já que ele se interessa por mecânica. Como resultado, todo o seu esforço será retribuído pela máquina, que o amará de volta, mas cobrando um preço altíssimo. Logo, Arne fica possuído pelos poderes de Cristini, se torna mais confiante, enfrenta aqueles que fizeram bullying com ele, e até conquista a garota mais bonita da escola. Porém, Cristini não tem limites para seus ciúmes e sua sede de vingança. Cristini, o carro assassino possui várias sacadas geniais. O veículo não consegue falar. Mas Cristini se comunica através das letras das músicas de seu rádio, que só toca canções da época em que foi construída. As mortes provocadas pelo carro assassino não são gráficas. John Carpenter evita mostrar pernas e outros órgãos sendo dilacerados ou sangue jorrando a rodo. Elas ficam na imaginação do espectador. A intenção de Carpenter é outra. Não é assustar com imagens horrendas. Ele foca no essencial, que consiste em convencer que o veículo possui vida própria. Por isso, funciona tão maravilhosamente a cena em que Cristini parte sem ninguém ao volante, atrás dos caras que maltrataram seu amado Arne. A imagem do carro em chamas, na estrada à noite, após explodir um posto de gasolina, resume toda essa intenção de forma perfeita, insinuando a sua ligação com o inferno. Apesar que no filme o carro ser identificado como um Plymouth Fury 1958, e nas propagandas originais lançadas nas rádios americanas em 1983, o carro ser identificado como um Fury 1957. Na verdade, outros dois modelos de Plymouth, o Belvedere e o Savoy, foram usados para retratar Cristini no filme. John Carpenter colocou anúncios em todo o sul da Califórnia procurando por modelos do carro, e conseguiu comprar 24 deles em vários estágios de deterioração que foram usados para construir um total de 17 cópias do carro usados no filme. Vários veículos foram destruídos durante as filmagens, mas a maioria dos carros eram modelos Savoy e Belvedere vestidos para se parecerem com Furies. Pelo menos um Savoy 1957 foi usado com sua frente modificada para parecer um Fury 1958. Dos 20 carros usados no filme, apenas dois ainda existem. Um é um carro usado nas cenas de ação, e agora se encontra nas mãos de um colecionador privado na Califórnia. E o outro veículo foi recolhido de um ferro velho e restaurado pelo colecionador Bill Gibson, e hoje se encontra em Pensacola, Flórida. Em seu lançamento, o filme arrecadou 21 milhões de dólares nas bilheterias, e apesar de ter tido um recepção morna entre os críticos, o filme se tornou um clássico cult. De acordo com John Carpenter, diretor do filme, Christine não era um filme que ele planejava dirigir, dizendo que ele dirigiu o filme como um trabalho e não como um projeto pessoal. Ele tinha anteriormente dirigido The Fim de 1982, que tinha tido uma bilheteria ruim, e o colocou em uma posição crítica no mercado cinematográfico. Em retrospecto, Carpenter afirmou que após ler Christine, ele sentiu que a história não era muito assustadora, mas era algo que ele precisava fazer naquele momento pela carreira. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários e sugestões, se inscrevam para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho